Querer-te tanto foi um torneio Mas no meu coração este amor ilusão Não distanço no meu Em teus braços eu hei de viver Nem que seja sonha Porque o momento que eu vivo esperando É tudo que anima o meu coração Os teus beijos que nunca provei São assim como as flores E nascem e vivem como os trovadores Na doce tortura de uma ilusão Em teus braços eu hei de viver Nem que seja sonha Porque o momento que eu vivo esperando É tudo que existe no meu coração Em teus braços eu hei de viver Nem que seja sonha Porque o momento que eu vivo esperando É tudo que existe no meu coração É tudo que existe no meu coração É tudo que existe no meu coração É tudo que existe no meu coração